Oferecimento Rexona Natural Protection, com poder do sal marinho, 5 vezes mais absorvente. Oferecimento, novo Dove Therapy com cero reparador. Cabelos lindos em 5 dias. Oferecimento Rexona, com exclusiva tecnologia Motion Sense. Mais movimento, mais proteção. Super Cine. Oferecimento Lux. Cinta Energia. Novo Lux Splash Energizante. Super Cine. Oferecimento Nova Linha Dove Controle de Queda. Lugar de cabelo é na cabeça. Super Cine. Oferecimento Sentoshiba. 50 meses de garantia em TVs. Só Sentoshiba tem. Super Cine. Oferecimento Série Fifty Semp Toshiba. A maior garantia do país. Super Cine. Oferecimento Smirnoff. A felicidade é o estado de Smirnoff. Super Cine. Oferecimento Gol. Pelo oitavo ano consecutivo, o carro mais vendido do Brasil. Super Cine. Oferecimento Gol. O importado que tem o mais importante. A marca Volkswagen. Super Cine. Oferecimento Sharp. Faz parte da sua vida. Super Cine. Oferecimento Gol. Há 7 anos o mais vendido. Volkswagen. Você conhece. Você confia. Super Cine. Oferecimento Biscoito e São Luís Nestlé. Coisa de amigo. Super Cine. Oferecimento Série Fifty Cremoso. Máxima limpeza para uma casa sempre bonita. Super Cine. Oferecimento Rexona Women. Todas transpiramos pelas mesmas coisas. Oferecimento Clear. 810 dermatologistas recomendam. Anticaspa número 1 no Brasil. Oferecimento Dolphys Essential Care. Porta veste o cabelo sem deixar pesado. Super Cine. Oferecimento Visa. Tudo o que você precisa. Super Cine. Oferecimento Visa. O cartão oficial dos Jogos Olímpicos de 2000. Super Cine. Oferecimento Visa. O cartão oficial dos Jogos Olímpicos de 2000.